Cavalo bom a gente testa montando, tirando de casa. Afinal de contas, é na competição, na comparação com os outros animais, que a criação cresce, amadurece. A verdade é que conseguimos fazer uma base, acho que das melhores yegas aprovadas do Chile, linhas que não falham, yegas que deram 4, 5 finalistas, ao menos, de rodeo. A partir do momento que este criador chileno decidiu abrir horizontes, não mais restringir seus animais à tradicional prova no país, o rodeio, foi preciso traçar um plano de ação, e escolher um homem de confiança para gerenciar tudo isso. João Rogê, que na década de 70 trabalhou incansavelmente para a realização das primeiras funcionais, provas que mais tarde dariam impulso ao que é hoje o freio de ouro, foi o eleito. À frente do criadeiro Lascajanas Brasil, a administradora investiu nas rédeas. Com Lascajanas Rulito, conquistou a Tríplice Coroa, um dos títulos mais cobiçados da NCR, Associação Nacional de Cavalos de Rédeas. Em contrapartida, levou domadores, criadores conceituados do Brasil para testar no Chile os cavalos Lascajanas. Um prazer, uma satisfação sem precedentes para Gonçalo. Já no Brasil, a importação de aproximadamente 400 animais trouxe não só as principais mães e reprodutores lascajanas, como também o desejo de mostrar o potencial desses animais. Sabemos que os cabos são rápidos, sabemos que com boas técnicas, com bons treinadores, fazem de tudo. No entanto... E nos demos conta que temos vendido e as pessoas não têm domado os animais, têm levado direto para a cria. Então, estão deixando de ver aquilo que nós consideramos o que eles têm de melhor, que é a funcionalidade. Foi aí que surgiu a ideia de criar algo diferente, para provocar, cutucar mesmo. O grande diferencial do remate Lascajanas do próximo dia 17 de maio é que todas as potras de dois anos participam automaticamente do projeto Genética de Campeões. Projeto esse que vai distribuir cinco carros zero quilômetro e mais de 50 mil reais em dinheiro. O objetivo desse projeto é estimular as pessoas a domarem os animais que nós vendemos. Eu estou seguro, eu o cavalo, eu o conozco, segue o acendedor. Numa prova de 21 dias, nós damos um automóvel zero quilômetro para o proprietário e outro automóvel zero quilômetro para o jinete. Nós queremos que esses animais sigam para frente. Então, nós vamos dar mais um carro zero quilômetro para a apresentação de um ano de freio. No grupo de 21 apotras estão Lascajanas índole, Lascajanas pulseira e Lascajanas pildorita. E quando chegar em dezembro, o animal que tiver acumulado o maior número de pontos, conquistado o maior número de pontos em prova, seja elas quais forem, inclusive morfologia, esse proprietário ganha também um carro zero quilômetro. Janeiro começa com zero ponto e tem até dezembro do ano seguinte para também, na mesma proposta, seguir fazendo qualquer tipo de provas e buscar a possibilidade de ganhar outro automóvel zero quilômetro, que pode, nada impede que seja o mesmo ganhador do automóvel anterior. O importante é ir avançando, ir abriendo fronteiras e, como decíamos, abrir as portas ao criadero para ver aonde chegam os cavalos. Retomando então, todas as potras de dois anos que forem à venda no remate Lascajanas, dia 17, poderão participar da prova de 21 dias organizada pelo Núcleo Sudeste de Criadores de Cavalos Criolos. Serão dois carros zero quilômetro, um para o proprietário e outro para o ginete. Sem falar ainda na premiação do próprio Núcleo, que parece ser também um carro zero quilômetro.